Música Hoje nós vamos fazer uma viagem por uma pequena parte da história do nosso país E começamos assim, com essa vista linda do litoral norte de São Paulo Música A equipe viajou até Ubatuba para desvendar os mistérios da segunda maior ilha do estado de São Paulo A Ilha Anchieta Música Chegamos no Parque Estadual da Ilha Anchieta Aqui é uma unidade de conservação que propõe ao visitante pensar sobre história e educação ambiental Música Música No tempo do Estupinambás, aqui na Ilha se chamava Pocuá E segundo a língua portuguesa que traduzido, Pocuá quer dizer porcos Música Informações do que a gente tem no Parque Estadual da Ilha Anchieta, quais são os principais atrativos, aonde ficam localizadas as trilhas E aí ele tem esse espaço para conhecer um pouquinho da história, entender o que foi a época do presídio, qual a biodiversidade que a gente tem aqui, quais são os biomas que tem aqui no parque Esse espaço aqui era tomado pelos Tupinambás, que com o tempo eles abandonaram a ilha e para cá vieram nativos E esses nativos permaneceram aqui por muito tempo, até que o governo do estado de São Paulo resolveu construir aqui um presídio Música As ruínas que hoje despertam a curiosidade do visitante, principalmente pela arquitetura, já foram locais de mendigos, jogadores, presos políticos e por fim Um presídio de segurança máxima com presos considerados perigosos Música Em 1952 a gente teve uma grande rebelião aqui de presos E aí em função dessa rebelião a consequência foi o desativamento do presídio em 1955 De 1955 até 1977, essa área continuou sendo administrada pelo estado de São Paulo Mas ele era de posse da polícia Aí em 1977, com as questões ambientais vindo em alta, começou-se a discussão de biodiversidade, de preservação, de conservação Optou-se por instituir diversas unidades de conservação aqui no litoral norte do estado de São Paulo E uma delas foi o Parque Estadual da Ilha Anchieta Música Apesar dos desastres causados pela ação humana, a ilha, no processo de regeneração natural, conseguiu recuperar o verde que havia sido devastado Desde 1977 para cá começou uma regeneração natural Os próprios animais que estão aqui, os organismos, eles começaram a contribuir para que essa regeneração acontecesse E hoje a gente tem diversos estágios de regeneração na ilha Desde os mais primários até os mais avançados Tem mata secundária, tem até mata que provavelmente nunca foi tocada ainda Aí era vermelha, existe até uma parte de erosão lá em cima Não foi nada plantado, é uma regeneração natural Entende? Então vocês vejam hoje Ela está vestida Música Bom, aqui a gente tem diversos organismos, né? Tem tatu-bola, tem teiu, lagarto A gente tem também uma gama de animais que foram introduzidos pelo Zoológico de São Paulo em 1983 A proposta era fazer um projeto de pesquisa E aí foram incorporados aqui diversos animais como cutia, paca, capivara, mico-leão, saquezinho, né? Macaco-prego, vários outros animais Música Atualmente diversas pesquisas estão sendo realizadas aqui na unidade A gente tem algumas pesquisas de monitoramento de trilha A gente tem a pesquisa de uma implantação de uma nova trilha, trilha de restinga A gente tem pesquisa de fauna, de flora Tem muita pesquisa também relacionada à área marinha Ao mapeamento dos costões rochosos, aos sistemas consolidados Tem uma gama grande aí de pesquisas acontecendo Música O foco da unidade de conservação de proteção integral É a preservação, a conservação, mas também a divulgação dos trabalhos O ecoturismo, a própria educação ambiental Porque eu acredito que se as pessoas tiverem o conhecimento do local Dos animais, dos organismos Elas vão passar a sentir que é parte do ecossistema Que elas fazem parte desse ambiente E aí sim que ocorre a mudança de valores E é nesse momento que a gente tem a educação ambiental de fato E eu pretendo, entende? Não restaurar isso aqui porque eu não tenho condições sozinho Mas eu faço um apelo Que venham aqui na Ilha Ancheta Venham conhecer a nossa história Nós temos uma história E tem uma história linda Aqui tinha escola, tinha médico, tinha dentista Tinha gincana, festa junina Aqui era muito gostoso Imagine, por exemplo, um menino, por exemplo, de 3, 14 anos Sendo criado numa praia Isso aqui não pode morrer Existem muitas outras ilhas Mas não tem história Infeliz daquele que não tem uma história Eu vou contar Uma parada para o lanche Abastecer as energias Porque daqui a pouco, depois do intervalo Nós vamos trilhar pela Ilha Ancheta E aí 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 E aí